Essas são algumas das principais notícias dos últimos três anos. O vírus da Covid-19 foi criado em laboratório. Vacina contra a Covid-19 pode inserir um microchip no corpo do vacinado. A cloroquina é eficiente no tratamento da Covid-19. Máscaras oferecem risco à saúde. A vacina contra a Covid-19 altera o DNA humano. No meio de tantas informações, como saber quais notícias são reais e quais são fake? Vamos começar testando suas habilidades de reconhecer se uma notícia é legítima ou falsa. Em meados de 2020, uma usuária do Facebook, que se acredita ser uma enfermeira australiana, postou uma mensagem nessa rede social dizendo estar preocupada com a utilização indiscriminada do chamado termômetro de testa. No texto publicado, ela diz O termômetro do tipo infravermelho nunca deve ser apontado para a testa de alguém, especialmente de bebês e crianças pequenas. Como profissional da área médica, recuso-me a avisar diretamente a glândula pineal, que está localizada no centro da testa, com raio infravermelho. No entanto, a maioria das pessoas concorda em passar por isso várias vezes ao dia. Nossas glândulas pineais devem ser protegidas, pois são cruciais para a nossa saúde agora e no futuro. Com base nessas informações, a notícia sobre os termômetros infravermelhos é um fato ou fake? Se você respondeu que é fake, acertou! Os termômetros infravermelhos utilizam o conceito de radiação infravermelha para determinar a temperatura da superfície de objetos sem qualquer contato físico. Todo objeto que não está na temperatura de zero absoluto tem átomos se movendo dentro dele. Esta velocidade de movimento está em correlação direta com a temperatura. Quanto maior a temperatura, mais rápido será o movimento das moléculas. Essas moléculas em movimento emitem energia na forma de radiação infravermelha. O comprimento de onda desta radiação é maior do que o da luz visível. Portanto, não somos capazes de vê-lo ao olho nu. No entanto, a radiação pode saltar para o espectro visível se o objeto ficar muito quente. Um metal quente brilhando em vermelho ou às vezes até branco é um dos exemplos. Embora não possamos ver a radiação infravermelha, ainda podemos senti-la na forma de calor. O calor que sentimos da luz solar, de um radiador ou de um incêndio são exemplos de radiação infravermelha. É esse calor que os termômetros infravermelhos detectam para medir a temperatura dos objetos. Semelhante à luz visível, também é possível focalizar, refletir ou absorver a luz infravermelha. Os termômetros infravermelhos empregam uma lente para focalizar a luz infravermelha emitida no objeto e um detector conhecido como termopilha. A termopilha nada mais é do que termopares conectados em série ou em paralelo. Quando a radiação infravermelha incide na superfície da termopilha, ela é absorvida e se converte em calor. A saída de tensão é produzida em proporção à energia infravermelha incidente. O detector usa essa saída para determinar a temperatura, que é exibida na tela. Médicos apontam que é anatomicamente impossível que o termômetro cause prejuízo à glândula pineal, já que essa glândula fica no centro do cérebro, onde é protegida por estruturas de tecido e osso. Como vimos, os termômetros infravermelhos não oferecem risco à saúde. Então, por que essa informação falsa se espalhou com tanta força durante os últimos três anos? Desde 2019, o mundo enfrenta a pandemia de covid-19. Nesses três anos, tão mortal quanto o vírus, as fake news criaram dúvidas na população sobre as medidas de prevenção, sobre tratamentos, sobre as vacinas e até sobre a origem dos vírus. Os termômetros infravermelhos causadores de câncer, o kit covid contendo cloroquina e outros químicos, as vacinas que alteram o DNA e transformam as pessoas em jacaré, são só alguns exemplos. Esse tipo de notícia é escrito e publicado com a intenção de enganar, a fim de obter ganhos financeiros ou políticos, muitas vezes com manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas, para chamar a atenção e cativar o emocional do leitor. As notícias falsas são um componente importante no conceito de pós-verdade, que caracteriza um contexto onde os fatos objetivos têm um menor poder de moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais, e onde qualquer coisa pode se tornar verdade, conforme os interesses dos indivíduos ou dos grupos que controlam a informação. É um exemplo vasto do impacto potencial das notícias falsas à negação da realidade na questão das vacinas. Há 20 anos, o médico inglês Andrew Wakefield publicou na renomada revista científica The Lancet um estudo descrevendo uma relação entre a vacina do sarampo e o aparecimento de comportamentos autistas em 12 crianças avaliadas por esse médico. Mais tarde, o Dr. Wakefield admitiu que forjou os resultados e perdeu seu registro médico. Contudo, o estrago já estava feito. A polêmica se espalhou pelo mundo e ganhou novas versões. Uma das versões mais atuais foi proferida pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em uma live realizada pelo mesmo no dia 21 de outubro de 2021. Na ocasião, o chefe de Estado afirmou, por meio de suas redes sociais, que vacinados contra a covid-19 estariam desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida, doença popularmente conhecida como HIV-AIDS. Com base nessas informações, as vacinas da covid-19 causam AIDS nos vacinados? Acertou quem disse que essa é mais uma fake news. O Conselho Nacional de Saúde, CNS, publicou em 12 de outubro de 2021 uma moção de repúdio às declarações do presidente da República. Nesse documento, o CNS consultou a Agência de Segurança da Saúde, no Reino Unido, que destacou que as vacinas contra a covid-19 não causam AIDS. A AIDS é causada pelo HIV. E consultou também a Sociedade Brasileira de Infectiologia, CSBI, que afirmou que não se conhece nenhuma relação entre qualquer vacina contra a covid-19 e o desenvolvimento da síndrome da imunodeficiência adquirida. Além disso, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, sigla UNAIDS, divulgou uma nota oficial para reforçar que as vacinas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, são a forma mais eficaz de controle da pandemia de covid-19 e que não há evidência científica que associe a imunização completa ao aumento dos riscos de adoecer em decorrência da AIDS. As fake news vão além dos assuntos da covid-19 e da vacinação. Elas estão enraizadas no nosso dia a dia e podem abranger vários tópicos diferentes. Você já viu uma notícia sobre o meio ambiente ultimamente? Pode ser que tenha encontrado, mas em verdade, nos últimos 4 anos, não? Brasil tem menor nível de desmatamento em anos. Resultados surpreendem especialistas. Indígenas nunca foram tão respeitados no Brasil. Mundo aplaude os resultados. O boi é bombeiro do Pantanal. Incêndios chegam a zero. Se vocês acompanham o noticiário e já se depararam com a tese do boi bombeiro, ela foi divulgada alguns anos atrás por uma ministra do governo, na qual o boi, ele remove a vegetação seca do Pantanal, o que impede a formação de novos focos de incêndio na região. A questão é, se o boi é o bombeiro do Pantanal, por qual motivo ocorrem tantos incêndios nesse lugar nos últimos anos? O que vocês acham? O boi é o bombeiro do Pantanal? Vamos lá. É fato ou fake? Se você disse que é fake, você acertou. Pelos fatos, como vocês sabem, o boi não é o bombeiro do Pantanal. O gado, ele remove, sim, uma massa seca do ambiente, mas esse número é consideravelmente baixo para reduzir o número de incêndios em uma determinada área. Pode parecer bem contraditório, mas as regiões mais afetadas por incêndio são diretamente proporcionais ao número de cabeças de gado. Então a criação do gado é sinônimo de queimada, especialmente a georgia antrópica, o que diminui cada vez mais nossos biomas e coloca a gente cada vez mais em perigo. O boi não é nativo do Pantanal, sendo introduzido lá para ser gado de corte há alguns séculos, sendo bem adaptado ao bioma. Entretanto, a sua criação necessária de espaço, logo necessária de desmatar para ampliar a produção e, a maneira mais prática, são com queimadas. Dessa forma, quanto mais cabeças de gado, haverá mais desmatamento e mais focos de incêndio. A questão é, como paramos esse ciclo? Com o aumento do desmatamento de queimadas pela agropecuária, vemos seus efeitos rapidamente tomando forma. Aos poucos, vamos perdendo a riqueza biológica com a destruição de biomas e também levando espécies à restrição. Estamos alterando o ciclo d'água ao derrubar também a floresta amazônica, o que está alterando o clima. Além disso, a perda de território está colocando animais silvestres em contato com os seres humanos, criando condições propícias para o surgimento de novas doenças e pandemias, como a Covid-19 e também a variolulose macaco. Então, as sequinúzulas não levam somente à destruição do meio ambiente e ao surgimento de movimentos de vacina e, além de outros tipos de negacionismo. A gente pode dizer que as sequinúzulas criam bolhas, bolhas sociais, em que essa informação falsa circula nesse grupo e ela raramente sai dele. O que reforça o pensamento dessas pessoas? E foi isso que aconteceu com a pandemia de Covid-19, no qual as redes sociais foram justamente esse veículo de fake news, levando a mais de 600 mil mortes durante esse período. A gente pode ver até na fala do Pedro Calau que a gente está com excesso de mortes no Brasil. Considerando que a gente tem 3% da população mundial e a gente teve cerca de 13% das mortes no mundo, essa conta não fecha, né? E com isso chegamos ao final do vídeo, gente. Até mais! E sempre se confiem das informações que chegam no WhatsApp. É bem importante ter um senso crítico. Obrigado! 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 Obrigado!